Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o top 3 de melhores coisas na polícia. Quem já acompanha o meu canal há algum tempo já deve ter visto o vídeo que eu fiz sobre as top 3 piores atividades na polícia. Então quem não viu ainda dá uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui em cima. E hoje eu vou falar sobre o top 3 de melhores coisas na polícia. Por que não atividades? Porque na verdade a guitarra número 1 é bem uma atividade e você vai entender mais para frente porque eu coloquei em primeiro lugar. Se você gosta da carreira policial, não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve no canal e do lado do botão de inscrição, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube, tá ok? Vamos agora para o top 3 das melhores coisas na polícia. Claro, eu vou falar aqui sobre coisas da minha vivência, uma opinião pessoal. Outros policiais podem considerar outras atividades ou outras coisas melhores. Então isso vai ser conforme a minha experiência como policial civil. A terceira melhor coisa na polícia é descobrir a autoria de um crime. É galera, a atividade de investigação criminal não é uma coisa fácil. Às vezes você vai começar a investigar um crime, você não tem nenhum rastro para seguir. Parece uma coisa muito difícil, mas com o trabalho, buscando informações, você vai ali conversando com todas as pessoas que eram próximas daquela vítima. Por exemplo, se foi um homicídio, você vai conversando com todas as pessoas próximas daquela vítima, com os amigos, com familiares, com o pessoal do trabalho, ex-namoradas, ex-namorados, enfim. Aí nessa busca, às vezes você consegue pegar um rastro para seguir a sua investigação criminal. Tem investigações que são extremamente trabalhosas, difíceis de descobrir uma autoria. Às vezes o próprio investigador fica na dúvida, ele tem que trabalhar, trabalhar bastante, bastante busca de informação para conseguir realmente descobrir quem cometeu aquele crime. Tem outras investigações que às vezes não é tão difícil. Você consegue mais elementos de forma rápida. Às vezes tem imagens que você já consegue, pelo menos, saber a autoria do crime de uma forma mais rápida. Mas enfim, de qualquer maneira, você descobrindo um crime de maneira mais rápida ou também mais demorada, de qualquer forma, é muito legal a hora que você descobre quem foi o autor do crime. Aí é quando você vibra realmente, pô, descobrimos. E agora vai o segundo passo, né? Você descobre a autoria do crime e aí você vai ter que provar, vai ter que colher provas, vai ter que colher elementos de convicção para você colocar em seu relatório, colocar na sua investigação, porque o delegado tem elementos, tem amparo para conseguir fazer os pedidos das prisões para o Poder Judiciário. E aí depois de todo esse trabalho, para você conseguir descobrir a autoria de um crime, que para mim vem aí a segunda melhor coisa na polícia, que é fazer a prisão de uma investigação que você participou. É pessoal, depois de todo o trabalho de investigação, que às vezes podem durar alguns dias, outros duram semanas, outros meses e até anos uma investigação, você consegue descobrir a autoria de um crime. E aí chega um momento tão esperado, que é a cereja do bolo, é o momento máximo aí para quem trabalha na polícia, para quem trabalha numa investigação, que é prender o autor daquele crime que você e sua equipe, que você fez parte da investigação. Esse é o momento mais esperado, muita gente que quer entrar na polícia civil e pensar ah, vou sair fardado em todo lugar, vou sair caracterizado em todo lugar. Não, o teu trabalho, a maior parte do tempo, ele é a paisana mesmo, é descaracterizado, você passar sem ser percebido que é policial, buscando informações. E aí depois disso tudo sim, você vai efetuar a prisão, cumprir o mandado de busca e apreensão, cumprir o mandado de prisão, aí você sim coloca a sua roupa tática, coloca ali o seu colete à prova de balas, vai caracterizado como policial civil e é o momento mais legal que existe, quando você vai lá, cumpre o mandado e efetua a prisão daquele criminoso que você participou na investigação, que você ajudou a descobrir a autoria. Pensei muito para esse vídeo em colocar isso como a melhor coisa na polícia, como a melhor atividade na polícia, é realmente uma das melhores atividades na polícia. Na verdade é a melhor atividade na polícia, mas para mim a melhor coisa na polícia vai vir em primeiro lugar. E o primeiro lugar da melhor coisa na polícia é receber a gratidão da família da vítima ou da própria vítima. É pessoal, depois de todo o trabalho para você investigar, descobrir a autoria, depois de descobrir a autoria, você juntar todos os elementos para você conseguir provar a autoria daquele crime. Aí depois quando vem os mandados de prisão, os mandados de busca e apreensão para você cumprir, você efetua essa prisão, efetua a busca e apreensão. E às vezes acontece dos familiares da vítima ou da própria vítima, se é um crime de roubo, um crime de estupro, eles virem te agradecer e te agradecem imensamente porque você conseguiu descobrir a autoria daquele crime. As pessoas ficam realmente aliviadas com aquilo. Quando é um caso de homicídio, por exemplo, alguns familiares vão até semanalmente na delegacia perguntar como é que está a investigação, eles estão angustiados, eles sabem que a vida da vítima não vai voltar. A vida da vítima, do familiar dele não vai voltar, mas ele vai ficar melhor, vai se sentir melhor quando descobrirem quem que matou a pessoa e saberem, às vezes até sabem quem matou, mas ficam mais tranquilos em saber que aquela pessoa que matou está presa. Então quando você faz todo esse trabalho, você prende o autor daquele crime, acontece algumas vezes da família vir ali te agradecer. E é um momento que às vezes é difícil até segurar a emoção porque tem investigações que você se compromete, se doa demais e acaba até se envolvendo porque você fica em contato íntimo com a família daquela vítima para ir buscar informações. Eles vão te trazendo, a família, quem estava próximo da pessoa, tem as informações e vão te trazendo e auxiliando ali na tua linha de investigação. Então quando acontece esse momento do familiar te ligar ou ir na delegacia agradecer, às vezes as pessoas choram na sua frente querem te dar um abraço ali por você e sua equipe, claro, todo mundo, a tua equipe de investigação ali conseguiu descobrir aquele crime. Esse momento é um momento de profunda satisfação pessoal, você vê que realmente está fazendo trabalho e que está fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Na maioria dos crimes eu consigo me abster, manter ali separado quando eu estou em casa e o trabalho, não levo para casa o trabalho. Mas tem investigações que a gente realmente se doa muito, muito, muito e quando tem um momento que você descobre que o familiar vem e te agradece, a gente realmente fica muito feliz e vê que faz tudo valer a pena. E ainda tem também quando você descobre, por exemplo, um crime de roubo. Às vezes você descobre a autoria, descobre onde está o carro da pessoa que foi roubada, por exemplo, e a pessoa vai lá retirar o carro e ela vem e agradece você, agradece o pessoal que trabalha contigo na investigação. Muitas vezes é um bem que a pessoa não tem seguro, a pessoa já não tem dinheiro, a gente sabe como é a situação do Brasil, a situação da maioria dos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros não tem condições, às vezes até de manter o seguro de um veículo, eles têm um veículo ali, às vezes, barato ali para usar para ir trabalhar, usar para fazer as coisas do dia a dia, vão lá, alguém rouba esse veículo, a pessoa fica sem nada, né? Fica nem, tem como se locomover, às vezes, o carro realmente para trabalho. E quando você consegue recuperar esse carro para a pessoa também, a pessoa fica muito agradecida, a pessoa vem até a delegacia ou às vezes te liga e expressa o seu agradecimento. Esse é outro momento que também nos deixa muito, muito, muito satisfeitos, uma satisfação pessoal profissional imensa. Então é isso, galera. Gostou do vídeo até aqui? Deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas e também ajuda muito no crescimento do canal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!